Bom, estamos no ar, bom dia vereadores Renato Martins, eu sou Gabriel Milanes Neto, aos servidores que nos assessoram aqui, a todos os cidadãos que nos assistem, abrindo aqui mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, vamos iniciar aqui a pauta que enviei lá no grupo, se alguém tiver alguma consideração inicial, dá aí um minuto para quem quiser falar alguma coisa sobre a pauta, a gente vai seguindo. Eu queria falar sobre um minuto, mas sobre um problema da cidade, pode ser presidente, é um minuto mesmo. Tá, vou dar Renato, mas só para a gente não desviar muito do foco da reunião, mas fica aí com certeza. Não, é só fazer uma observação, que me chegou no dia de ontem, uma reclamação que é preciso averiguar a procedência, claro, mas em sendo verdadeiro é muito grave, que o raio-x da UPA do Valentina, o raio-x da UPA lá de Manaíra, a UPA Oceania, e o raio-x da UPA dos bancários, eles estão em manutenção, estão quebrados, né? Isso é de extrema gravidade, porque o raio-x é um insumo básico da UPA, né? É quase que um pneu para um carro, né? Então a gente solicitou, eu entrei com o ofício junto à prefeitura, porque nesse período de pandemia a Câmara acaba podendo estar delimitada, circunscrita a essa ação remota, acaba não tendo a potência que poderia ter para ajudar a cidade e os munícipes, e aí nós entramos com o ofício de maneira mais rápida, tentando sensibilizar o secretário de saúde, e ao mesmo tempo também estamos entrando com requerimento na Câmara, né? Que deve ser apreciado na quinta, enfim, demora um tempo, que o raio-x é preciso que se tenha uma resposta mais célebre. Fica esse nosso pedido, essa nossa observação, porque a saúde pública, claro, é a mais vital das políticas, né? Agradeço, presidente, o tempo seguido. Valeu, Renato. Professor Gabriel. Rapaz, é que meus projetos, que inclusive estava um com o Marcos, eu pedi ele para liberar, Marcos Henrique, o outro estava com o milandês, milandês, disse que devolveu para a comissão desde outubro do ano passado, já faz quase, vai fazer dois anos já, quase, sei lá, e esse projeto não vem para a pauta, não vem nada, eu queria ver se tu podia ver, por que não anda esse projeto, entendeu? Não tem esse projeto, eu tenho enganchado desde o ano passado. Faça um favor, mande um e-mail oficializando isso aí, até para saber quais são os projetos, porque quando manda por e-mail, a gente já tem lá documentado e a gente tem até o prazo para responder, enfim, assim que você mandar para a gente, a gente já vê com o pessoal das comissões onde é que está esse projeto e tem essa resposta, está certo? Tá bom, meu filho, tá bom, vou fazer isso. Eu já agradeço aí, porque às vezes se perde aqui na reunião, mas aí se você mandando aí, aí documenta, aí a gente lhe responde via e-mail, tá bom? Tá bom, eu já agradeço. Bom, pessoal, vamos então iniciar aqui, o primeiro projeto do dia é um veto, certo? O veto de número 298 de 2019, que inclusive é um veto a um projeto meu, é um veto total ao PLO 1094 de 2019, de nossa autoria, que dispõe sobre a instituição de programas de integridade, compliance, nas empresas que contratarem com a administração pública no âmbito do município de João Pessoa e da outras providências. O parecer é pela rejeição do veto de autoria do vereador Léo Bezerra. Eu quero dizer aqui que eu tive uma reunião, eu venho aqui falar novamente, que eu tenho falado há uns 15 dias, se eu não me engano, com a vossa excelência. Eu tive uma conversa institucional com a prefeitura, né? Tenho acompanhando alguns projetos, esse é um deles. A gente entrou num acordo, eles enviando alguns projetos para ser de autoria deles, em vez de ser de autoria nossa. Esse aí foi um dos projetos que acordei para concordar aqui com o veto, né? E eles enviando projetos, mas até agora isso não aconteceu. Eu quero dizer aqui que eu vou cumprir com minha palavra, tá? Eu vou votar contrário ao parecer do vereador Léo, por ter feito esse acordo institucional através de meus projetos, mas até agora o acordo não foi cumprido por lá. Então eu quero aqui, já falei com a vossa excelência, isso não tem nada a ver com isso, mas como líder pode ajudar nesse sentido. Mas estou aqui cumprindo com minha palavra, concordei em vetar esse projeto por conta da iniciativa do Legislativo, mas acho que acredito que é de extrema relevância e importância que a gente tenha isso nos quadros da gestão municipal, tá? Explicando isso, essa articulação que foi feita, mas até agora a gente não teve o retorno desses projetos que ficaram acordados para virem com a autoria do Executivo. Para discutir... Com a palavra, vereador Renato. Primeiro, o complice é o aspecto do quesito governança corporativa que mais está em voga no mundo, porque ele consegue, de maneira científica, criar ferramentas de gestão da ciência da administração como um todo, que envolve gestão pública e gestão privada, criar ferramentas que você tem aquele aspecto que é discricionário, ou seja, aquilo que você tem que arriscar, você tem que escolher na gestão pública, com aquilo que você tem que considerar que já está normatizado, que já tem a lei que já cria um engessamento, ou seja, já cria a rotina. E o complice tem uma grande vantagem, ele permite que as pessoas saiam da zona de conforto, porque também um gestor que, olha, eu vou seguir estritamente uma interpretação que eu faço engessada, que às vezes alguns colegas vereadores fazem aqui na Câmara, por exemplo, eu faço uma interpretação engessada do que eu acho que o STF pensa de nós, e acaba a Câmara não podendo ter a voz que deveria ter. Eu estou dando um exemplo só para dizer, e acaba criando uma rotina que não gera solução, que não é proativa, que converge com a reatividade, e isso afeta demais a gestão pública, como afeta a gestão privada. A gestão privada, que porventura já está com esse debate do complice, bem evoluído, sobretudo no primeiro mundo. Fazendo esse entróito, eu digo que a Prefeitura de uma pessoa, em quase todo o quesito, que é modernidade, que é modernização, quase todo o quesito, ela é muito precária, muito, muito precária, muito precária, me perdoe aqui quem é da base do prefeito, mas é muito precária, ela é muito rudimentar. Eu diria que o aspecto da zeladoria procura ter um foco importante, mas tudo aquilo que é para além, e o cidadão merece o para além, porque o para além é o que dá a diferença na qualidade de vida, é o que faz a diferença na transparência, é o que faz a diferença entre ser, entre antevê e só agir depois que a coisa acontece, a gente tem muito a melhorar, muito a melhorar mesmo. E o vereador Tiago traz uma proposta, bem no estilo dele, o estilo dele, da forma como ele interpreta o papel da Câmara, cobrando a gestão privada, eu acho que podia cobrar também do setor público, mas aqui nós vamos falar da lei dele. É extremamente oportuna, sim, extremamente oportuno, seja porque estimula a melhoria até do modelo de gestão privada, sobretudo aquelas empresas que se propõem a vender ao serviço público, ajuda o serviço público a refletir sobre os seus próprios instrumentos de complais, ajuda ao conceito de integridade, de conformidade e de, considerando a discricionariedade, estarem na ordem do dia. Então, de todo jeito, mesmo sendo uma lei que está tratando mais das empresas privadas, dos fornecedores, dos potenciais fornecedores, mas ainda assim só o debate já é muito oportuno. Então, eu concluo dizendo o seguinte, eu voto pela derrubada do veto, mas registrando de maneira respeitosa ao colega vereador Tiago Lucena, que eu tenho uma admiração, que já pude registrar aqui diversas vezes, tanto aqui como nas plenárias, nas reuniões plenárias, que o acordo de vossa excelência com a prefeitura foi infeliz para a cidade de uma pessoa. Não tem outra palavra, foi infeliz. Não estou querendo entrar no mérito da sua relação institucional com a prefeitura, porque aí não me cabe. Mas com relação ao que a cidade teria de vantagem com a brilhante lei de vossa excelência, a brilhante lei de vossa excelência iria, trará, se ela acontecer, pelo menos eu vou votar para que ela aconteça, a brilhante lei de vossa excelência trará melhorias ou despertará a possibilidade de melhorias, o que já é muito. Se a gente despertar a possibilidade de melhorias, já é muito. E a lei de vossa excelência tem essa capacidade. Talvez, olhando a pauta de hoje, eu acho a lei de vossa excelência sem nenhum problema, sem nenhum demérito às minhas próprias, eu acho a lei de vossa excelência uma das melhores que a gente já teve a oportunidade de analisar, pelo menos eu, no meu modesto tempo aqui na casa. Uma das melhores, porque qualquer cientista da gestão pública sabe que quando você melhora os meios, quando você melhora os procedimentos meios, na ponta, na ponta, na burocracia de rua, é o chamado conceito de burocracia de rua, na gestão pública americana, a coisa melhora 30%. Quando você melhora 3% de um processo meio, na ponta, a melhoria é de 30%. Isso estudado cientificamente, psicologia comportamental, todo tipo de dado confirma isso. E essa lei vai ao encontro disso. Parabéns por apresentar a lei. Fica o meu registro de crítica construtiva, não qualquer outra coisa, crítica construtiva, que esse acordo de vossa excelência com a prefeitura, não sei a quem foi bom. Para a cidade não foi, para a cidade não foi bom. Essa lei é importante, que ela vigore o quanto antes. E eu vou votar para que ela vigore o quanto antes. Só registrando, vereador Renato, a questão do acordo, foi mais assim, realmente uma discussão, um debate com os próprios procuradores concursados da prefeitura, a gente discutindo a iniciativa, por mais que eu tenha alguns pontos que eu não concordo com eles, mas eles mostraram, inclusive, alguma lei que já vigora para o setor público, para eles mesmo, tem alguma lei que já pede o compliance nos atos da própria prefeitura. E aí foi, não 100% convencido, mas foi convencido que a iniciativa deveria vir do executivo e não do legislativo. Na verdade, a conversa foi nesse sentido e aqui quero reiterar, vereador Milandês, estou cumprindo com isso, mas aguardo que a prefeitura cumpra também, enviando para a Câmara, através, porque para mim não tem nenhum problema se a iniciativa é de Tiago ou é da gestão municipal. O que importa, como vereador Renato Martins, é que legislações como essa, elas venham a calhar, elas venham a acontecer para o benefício de uma pessoa, independente se é de minha autoria. Então, fico aguardando isso aí, nesse sentido. Então, ainda aberto para quem quer discutir. Se não houver quem queira discutir, a gente passa para a votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota vereador, professor Gabriel. Voto pela manutenção do veto. Você vota com o relator, não é isso? Ou quer dizer, vota contra o relator, não é isso? Voto com o relator. Vereador Renato. Voto com o relator, pela derrubada do veto. Vereador Milandês Neto. Eu voto, vereador Tiago, contra o relator. Eu voto pela manutenção do veto. E reafirmo o compromisso que assumiu, em vossa excelência, de poder tratar com o governo, tratar com o secretário Delvani, cobrar de forma clara para que o compromisso assumido, com vossa excelência, seja comprito por parte do governo e seja encaminhado ao imediato. Eu agradeço pela dona Milandês. Eu vou também votar contrário aqui o parecer do relator, seguindo o que eu falei no início, mas isso é desde janeiro. Então, aguardo realmente que a prefeitura envie esses projetos. O veto, então, foi mantido sendo derrubado ao parecer do relator. Próximo veto, o veto número 343, 2020, de autoria do Executivo. O veto total ao PLO, número 1558, 2020, da vereadora Helena Holanda, que institui o uso de drones, veículos aéreos não tripulados, VANT e aeronaves remotamente pilotadas, ARP, nas operações de segurança pública pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania do município de João Pessoa e da outras providências. Parecer pela manutenção, vereador Bruno Farias. Em discussão. Pessoal, só um ponto aqui. Eu votei, inclusive, contrário a esse projeto no plenário, falando sobre isso. Essa obrigatoriedade da Prefeitura, enfim, contratar e usar drones. Então, isso aí eu já tinha votado contrário. É um projeto muito interessante da vereadora Helena Holanda. Traria uma inovação e eficácia muito grande para a nossa segurança, mas é algo que realmente traz uma obrigatoriedade que foge das nossas, ao meu ver, das nossas obrigações. Enfim, mas ainda em discussão. O projeto permite que a Prefeitura faça isso ou ela obriga? Eu vou abrir aqui, vereador Renato, mas pelo que eu lembre... Deixa eu ver aqui. 15,58. E aí? E aí? E aí? É, eu não tô vendo aqui o projeto, ele não tá... Bom, de qualquer forma, a palavra que ela usou, né, foi instituir. Então, assim, o meu entendimento é que essa questão dos drones como um todo é necessário. Se eu não me engano, acho até que já é usado, não tenho certeza. Pelo menos pela Polícia Militar, eu tenho certeza que é usado. Pela Guarda Civil Municipal, eu não sei. Segundo o voto do relator aqui, vereador Renato, tem um parágrafo do vereador Bruno que diz assim. Implantação de serviço nos moldes preconizados na proposição, isto é, a implantação do uso de drones, veículos aéreos não tripulados, nas operações de segurança pública urbana, cria uma nova atribuição para a SEMUSB, bem como cria despesa sem indicação da fonte. Então, realmente, eu acho que ela traz uma obrigação mesmo. Eu vou discordar do vereador Bruno, porque não cria uma nova atribuição para a SEMUSB, não, né? A SEMUSB tem o papel, inclusive, baseado no convenio dos recursos federais que recebeu, de dar suporte à Secretaria de Segurança, à segurança pública como um todo. Inclusive, foi muito propagandeado, na época, para o Cartacho, que ia ter um centro de formação, que os policiais, inclusive, poderiam, talvez, futuramente, até serem treinados, para poder, nesse centro de formação, até ter acesso aos recursos que envolvem, inclusive, armamento de fogo, enfim. Como já existem muitas polícias e muitas guardas civis municipais, algumas delas até mudaram o nome para Polícia Civil Municipal, porque tem muitas muito avançadas. A nossa teve um avanço, é preciso que se reconheça isso, teve um avanço logo no início da gestão Cartacho, um plus que é preciso que se reconheça, e depois só veio se depreciando, se deteriorando, e sendo esquecido o papel estratégico da Guarda Civil Municipal, que podia estar ajudando nas questões ambientais, que podia estar ajudando nas ações de inteligência, que podia estar ajudando nas questões de menor impacto, como as questões de problemas de família, aqueles casos que a gente chama de... que tomam muito tempo da polícia, por sinal, mas que a Guarda Civil Municipal podia estar intervindo, e ajudando a polícia a ficar com a parte mais, digamos, mais densa das políticas de segurança pública, como já é em várias cidades. Então, não tem nenhum aumento de atribuição, não. Eu vou ficar pensando e reflexivo se ela autorizou que exista isso ou se ela está obrigando que se compre. Aí, se ela estiver obrigando que se compre, eu vou ter que concordar com o vereador Bruno. No primeiro aspecto, não. Como o que eu estou lendo aqui não me dá a entender que ela está obrigando a compra, não. Está me entendendo que ela está autorizando a Prefeitura a ter essa política pública, a melhorar essa política pública com esse serviço. Ela está até dando um conselho positivo. A priori, meu juiz de valor, sou favorável ao projeto. E sou pela derrubada do veto. Ok. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador Milandês Neto. Eu voto com o relator, senhor presidente. Acompanho o relator pela rejeição, pela manutenção do veto. Vereador Renato Martins. Pela derrubada. Vereador Gabriel. Acompanho o relator, presidente. Eu também. Eu também acompanho o relator. Três votos pela manutenção, um pela rejeição, ou parecer foi vencedor. Então, o veto fica mantido. Item 3 da pauta, veto número 340, 2020, autoria do executivo. Queria ter uma explicação melhor do vereador Milandês Neto, inclusive que relatou, que é um veto ao PLC 54 de 2020, pelo que eu estou vendo aqui, de autoria do executivo municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar nº 51, 2008, plano de cargos, carreira e remuneração, PCCR para os servidores da categoria ocupacional de saúde e das outras providências. O parecer é pela manutenção do veto. Eu queria entender, o veto ao projeto. Você diria, a votação, antes que abrisse o voto, que eu também não estou com ele aqui na minha cabeça. Diante de mão, o autor é quem está vetando. O próprio autor, na verdade, é o que está construindo o veto. Aqui é o veto. Você está querendo as razões do veto? Exatamente. As razões do veto. É melhor a gente ver as razões do veto, a gente poder entender melhor. Eu acho que está aberto aí, está aberto aí na tela. De qualquer forma eu abri aqui também. Passa mais para baixar mais, vereador. Pode falar aí para o pessoal, que eles vão baixando aí. Pode baixar mais. Por favor. Você quer que eu faça uma leitura? Se bem que é muito longo, né? O problema é que não pode ser aberto o concurso público pelo processo de pandemia. Ficou dois anos congelado sem a realização de concurso. Como vai suplementar 27 de maio, estabelece o programa federativo de enfrentamento ao COVID. altera a lei complementar de 4 e 2 mil da outra providência. É o caso. E esse PLC foi aprovado quando? É importante a gente dar uma olhada aí, eu acho que deve ter no meu voto a data que foi aprovada... Aí 27 de maio aqui, foi enviado a dia 27 de maio. Se for 27 de maio a gente já estava com o da pandemia em vigor. Bom, então ele está vetando o PLC todo, não é isso? Ele está vetando o PLC todo, o PLC de autoria dele pelas razões já expostas no voto, é o processo de pandemia que congela os concursos públicos. Bom, ok. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o vereador Gabriel? Com o relator, presidente. Como vota o vereador Renato Martins? Com o relator. O vereador Milanes Neto é o relator, eu também acompanho. O veto mantido. Votamos os vetos, seguimos aqui na ordem da pauta, o item 4, projeto de lei complementar número 64 de 2020, de autoria do vereador Sérgio Dasac, que cria a lei de educação religiosa nas escolas municipais e particulares no município de João Pessoa. A relatoria é do vereador Bruno Farias, o parecer é contrário. Em discussão. Ele pede para virar uma disciplina formal ou ele pede para ser uma educação transversal ou para estar inserida nas atividades? Ele dispõe sobre a inclusão e permanência do componente curricular de ensino religioso, na matriz curricular. Vereador Renato, até porque a gente vive no estado laico, e ele quer impor, 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 que eu acho que é muito complicado nos dias atuais. Na verdade... A gente vai colocar na matriz curricular mesmo. Matriz curricular, exato, isso é matéria federal. Na verdade... E quem mexe é o MEC. Eu continuo tendo a interpretação de que o currículo das nossas escolas é também responsabilidade da gente. Não naquilo que for engessado pelo MEC, que é, por exemplo, matemática, biologia, enfim, ciências, no caso, do município. Mas, assim, se ele pudesse colocar, por exemplo, a reflexão religiosa no meio de atividades como a arte, né? No meio de atividades dentro do campo da cultura, que deve ser trabalhado na disciplina de história, eu não veria problema, não. Mas aí, pelo que eu entendi, ele está pedindo para colocar como uma disciplina mesmo, na matriz. Isso. Eu também entendo que a competência do... A competência concorrente aí, vereador Renato, com o município, sim, mas não com a iniciativa do legislativo também. Acho que a própria secretaria poderia criar, a partir do momento que eles têm um planejamento nesse sentido aí de alguma base curricular, eles... O vereador Renato, o vereador Bruno, inclusive, entrou aqui. A gente está discutindo, vereador Bruno, um projeto do vereador Sérgio de Assac, que tem um parecer contrário de V. Exª, que é o... que cria a lei de educação religiosa nas escolas municipais e particulares do município de uma pessoa, que ele pede que entre na grade curricular, realmente, do município, né? Meus cumprimentos, vereador, presidente Tiago Luciano, aos demais colegas também, a minha saudação. Só pude entrar agora, estava num outro compromisso. Estou aqui ainda nos ajustes técnicos. Tranquilo, seja bem-vindo. Mas, enfim, eu não estou... a par da discussão, mas, pelo que V. Exª já me fala a respeito do projeto, do ponto de vista do mérito, é extremamente relevante. Eu acredito que a educação religiosa, ela é importante para a formação do caráter, para princípios e valores de altruísmo, de solidariedade, de amor ao próximo. No entanto, nós não temos a competência legal para estabelecer matérias na grade curricular. Já há, inclusive, dentro da nossa comissão, um parecer da Procuradoria da Casa, em que disseca com preciosismo de detalhes, inclusive, que a competência cabe ao MEC. É o MEC quem estatue essas disciplinas curriculares na grade escolar. A Prefeitura, o Prefeito, enfim, a Política de Educação Municipal, caso entenda, pode, inclusive, inserir matérias de maneira extracurricular, mas nós não teríamos, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu acredito que o Poder Legislativo tem uma contribuição a ofertar nesse sentido, mas a gente não tem a competência legal para propor esse tipo de matéria. Ainda em discussão, já dando bom dia também, vereador Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, vamos passar para a votação. Parecer contrário do vereador Bruno, como vota o vereador professor Gabriel? Acompanho o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Eu vou me abster, senhor presidente. Vereador Milanes Neto. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, que é o vereador Bruno, se quiser fazer alguma declaração ainda. Não é suficiente. Temos quatro votos favoráveis ao parecer e uma abstenção do vereador Renato. Parecer contrário foi aprovado. Próximo projeto, o item 5 da pauta, a medida provisória de número 83 de 2020, da Autoria do Executivo, que abre crédito extraordinário de um orçamento municipal visando o combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, no município de João Pessoa, parecer favorável de relatoria do vereador Dinho. É um crédito extraordinário, uma abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 10.114.000,00 em discussão. Se não houver quem queira discutir, vamos passar para a votação. Só para explicar aqui, o valor vem do excesso de arrecadação do SUS, Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, R$ 10.114.386,89,00, e vai para o Fundo Municipal de Saúde, a rubrica de manter e implementar ações relacionadas ao combate à Covid-19 e subvenções sociais, nesse valor que mencionei. Então, parecer pela aprovação, vereador Dinho, se não houver quem queira discutir, vamos passar para a votação. Em votação, como vota o vereador, o professor Gabriel? Vamos para o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Aproveitando para justificar o voto, eu votei, já reassumi mandato no período delicado do coronavírus, e eu votei sempre favorável a todas as movimentações financeiras, a todas as aberturas de crédito e a todo esse recebimento de recursos que passaram dos R$ 100 milhões que foi recebido do governo federal, e rogo demais que o serviço seja melhorado na ponta. Infelizmente, vou dar um detalhe simples, por exemplo, no PSF Santa Clara, que se você for lá, se algum vereador quiser ir lá agora, você não tem um ventilador, ou seja, calor, e isso sim incide na qualidade de vida, qualidade do tratamento, na qualidade do humor dos trabalhadores, isso é comprovado. Não tem um ventilador. Eu não vou falar mais de exame, não vou falar mais de medicamento, isso aí é de praxe, qualquer cidadão deve ter conversado com vocês nas visitas de vocês. Mas não tem um ventilador. Se você vai para uma clínica privada, tem televisão, tem ventilador, e o orçamento da clínica privada é menor do que a pública. Eu estou afirmando aqui com segurança. Até porque o setor de saúde privado vive também do SUS, vive do SUS também. Inclusive, a prefeitura tem muitos convênios com instituições privadas, que também são bem aquinhoadas para fazer tratamento. A diferença é que lá vai ter um ventilador, pelo menos, um ventilador, pelo menos, uma televisão. Mas aqui não tem. A gente não pensa em qualidade. A gente parece que trata as pessoas em uma condição, na minha opinião, desvalorizada. A gente precisa ter atenção a isso. Precisamos cuidar das pessoas com qualidade, porque o recurso existe. Voto favorável, mas chama a atenção a essas coisas. Por exemplo, no PSF Santa Clara, eu repito, está lá o mato na frente do PSF. Eu tenho um vídeo aqui. O mato na frente do PSF. Eu faço esse apelo, porque a gente precisa melhorar, sabe, o serviço, porque o dinheiro está entrando e na ponta, a coisa não está acontecendo. Ok. O vereador Renato, o voto de Vossa Excelência foi favorável. Favorável. Sigo o relator. Sigo o vereador Dino, no caso, né? Vereador Minandês Neto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Ok. Vereador Bruno. Favorável também, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Temos cinco votos favoráveis pela unanimidade. A medida provisória foi aprovada. Próximo projeto, o item 6 da pauta, projeto de lei ordinária número 2101 de 2020, e autoria do vereador Dino, nossa relatoria, que denomina de Praça Antônia Gomes Vieira, uma das praças públicas ainda sem denominação oficial, situada no município de João Pessoa. Em discussão. Não haveria o que eu queira discutir, em votação. Como vota o vereador Bruno Farias. O relator. Vereador Milandês Neto. Acompanho o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Acompanho o relator. Vereador professor Gabriel. Acompanho o relator, presidente. Ok. Projeto aprovado. Próximo item da pauta. O item 7, projeto de lei ordinária número 2096-2096-2020, de autoria do vereador Marcos Vinicius, que institui no âmbito do município de João Pessoa o programa Praias Sem Barreiras, e das outras providências. O parecer é favorável de relatoria do vereador Bruno Farias. Em discussão. Não haveria quem queira discutir. Em votação. Como vota o vereador professor Gabriel? Vereador professor Gabriel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Ok, vereador Renato. Acompanho o relator. Vereador Milanes Neto. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, que é o vereador Bruno Farias, para ser aprovado. Item 8 da pauta. Projeto de lei ordinária número 2087-2020-2087, de autoria do vereador Léo Bezerra, denomino de praça de deputado Zenob Toscano de Oliveira, uma das praças da nossa cidade, ainda sem denominação oficial e adota outras providências. Relatoria também do vereador Bruno Farias. Em discussão. Relatoria, parecer favorável. Em discussão. Não haveria que querer discutir, em votação. Vereador professor Gabriel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Vereador Renato Martins. Acompanho o relator. Vereador Milanes Neto. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Bruno Farias, relator. Eu também acompanho. Projeto, parecer aprovado, por unanimidade. Item 9 da pauta. Projeto de lei ordinária número 2078-2020, de autoria do vereador Elton René, que autoriza, que altera o artigo 7º da lei, de número 8616, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre o controle de proteção de populações de animais, bem como sobre a prevenção de zoonoses no município de João Pessoa. A relatoria do vereador Bruno Farias, parecer favorável. Vou ver aqui o que é o PLO, o que ele está alterando. Acho que estão abrindo aí, né? Também. Acredito que era uma lei que proibia animais nas praias. Deixa eu ver aqui a lei mesmo. Ele altera qual artigo. Artigo 7º. Bom, pessoal, o artigo 7º diz o seguinte. É expressamente proibida a presença de cães e gatos em praias a qualquer título. Essa é como é a lei, certo? O vereador Elton René altera, colocando o artigo 7º da seguinte forma. Fica permitida a presença de cães e gatos nas praias municipais, desde que estejam utilizando coleira ou guia. Parágrafo 1º. Sendo cachorro de grande porte, condicionado a focinheira, coleira e guia e um responsável com força física para controlar o animal. Parágrafo 2º. O proprietário, o proprietário, o responsável ou o condutor de animal deverá proceder com a limpeza, acondicionamento e remoção imediata dos possíveis dejetos do animal. Esse é o projeto em discussão. Vamos ver quem queira discutir. Vamos passar para a votação. Como vota o vereador... O vereador Renato está aí? Sigo o relator, sigo o relator. Ah, está certo. Então, voto já favorável do vereador Renato. Vereador, professor Gabriel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Vereador Milanes Neto. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator. Porque cortou o voto de V. Exª, vereador Milanes. Acompanho o relator, senhor presidente. Ok. Eu também acompanho o relator, parecia aprovado. Próximo item. Projeto em lei ordinária, número 2072, de 2020, de autoria do vereador Bruno Farias. Denomina de praça, músico Francisco Ferreira Lima, pinto do acordeon, artéria pública, ainda se denominação oficial e adota outras providências. Parecia favorável de nossa autoria. Vereador Tiago, fazer uma sugestão à V. Exª, se puder colocar o próximo também, que é uma denominação. Certo, exatamente. Inclusive, as duas são de autoria do vereador Bruno Farias. E as duas de nossa relatoria também. Pronto. Eu tive um probleminha, caiu e voltei agora, senhor presidente. Ok, vereador Bruno. A gente está... Vou colocar aqui em bloco agora, por sugestão do vereador Milanes Neto, o item 10 e 11 da pauta são dois projetos de vossa autoria. Primeiro, que denomina de praça, músico Francisco Ferreira Lima, pinto do acordeon, ainda se denominação oficial e adota outras providências, que é o projeto de lei ordinária número 2072, de 2020, e o projeto de lei ordinária número 2065, de 2020, também de autoria do vereador Bruno Farias, que denomina de rua, engenheiro Marco Túlio Zírpoli, artéria pública, ainda sem denominação oficial e adota outras providências. Os dois pareceres são favoráveis de nossa autoria. Em discussão. Senhor presidente, pode discutir. A vontade, vereador Bruno. Se a vossa excelência quiser falar mais pelos dois projetos, tem aí. Falarei de ambos. O pinto do acordeon foi um dos grandes portas e estandarte de nossa cultura para o Brasil e para o mundo. Foi vereador por mais de uma legislatura de nossa casa e um homem absolutamente identificado com nossa cidade. Eu tive o prazer de apresentar um título de cidadão pessoense a pinto do acordeon. Infelizmente, em razão de seu estado de saúde, nós não pudemos fazer a entrega, a solenidade que ele merecia para outorgar o título de cidadão. Na época, Madalena, sua esposa, achou melhor nós adiarmos a entrega, porque ele já estava bastante debilitado. Infelizmente, nós não encontramos uma data para fazer a entrega. Mas, pinto é imortal, sua obra, e nós não temos como deixar de homenageá-lo em um equipamento público de nossa cidade. É uma homenagem singela, mas que revela todo o apreço, todo o respeito, toda a admiração que a cidade de João Pessoa, todos os pessoenses têm, por esse grande músico, pinto do acordeon. E o engenheiro Marco Turizir, que foi meu ex-sogro, uma pessoa por quem eu tinha um carinho muito especial, um gentleman, um homem muito conhecido nos círculos sociais de nossa cidade, foi diretor da Cajepa e, por mais de 30 anos, dedicou-se ao serviço público na Companhia de Água e Esgoto do estado da Paraíba e que foi mais uma das mais de 100 mil vítimas do coronavírus em nosso país. Então, também não poderia deixar de fazer essa homenagem a Marco Túlio, que tinha uma legião de amigos aqui na cidade de João Pessoa, que também merece ter a sua memória, a sua história, lembrada eternamente em um dos jogradores públicos de João Pessoa, a terra onde ele vivia e que tanto amava. Esperador Bruno, queria lhe parabenizar pela iniciativa. São duas iniciativas até um pouco emotivas, vamos dizer assim, aqui no momento. Pinto, que eu tive a oportunidade de, na semana passada, fazer um bate-papo com o Moisés, com o Molima, nosso amigo Molima, e ele fez algumas homenagens a Pinto do Acordeon, que foi vereador, inclusive ocupou o espaço como suplente do então vereador Potangelo Senna, meu pai, quando saiu nos anos 90 ainda, quando saiu para ser secretário, o vereador Pinto do Acordeon ocupou durante todo o mandato aí, e levando a sua voz, levando a voz pela cultura, a política que tanto ele como Madalena sempre fizeram, e todos os filhos. Então, a nossa homenagem aqui sempre vai ser pouca pelo que Pinto do Acordeon foi para a nossa cultura, aqui em João Pessoa, para não somente a cultura, mas como ele levou, elevou politicamente por onde ele passou, parabéns pela iniciativa, ele merece todas as homenagens, e aqui também vai uma homenagem a um cara que você teve a oportunidade de ter sido genro dele por um tempo, e Marco Túlio, pai de uma grande amiga minha, Gabriela, que você conhece também muito bem, e Marco Túlio merece também todas as homenagens, um cara sempre que nos presenteava sempre com um sorriso, aquele sorriso dele aberto, sempre aberto a um bom papo, sempre aberto a passar alegria para as pessoas, e sempre foi com certeza um paizão, um grande avô para a sua filha, e ele merece todas as homenagens, aqui vai meu abraço para a Gabriela, para a Elzinha, para a Dona Flávia, e toda a família dele, então tenho certeza que são duas pessoas que vão deixar aqui a história marcada na nossa cidade, e Vossa Excelência com a sua iniciativa nessa homenagem, com certeza vai colocar na história o nome desses dois grandes homens. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, passar para a votação, como vota em bloco, vereador professor Gabriel, os projetos de lei ordinária número 2072 e 2065. Voto favorável, presidente. Vereador Milanes Neto. Presidente, eu quero votar favorável, e no momento que eu voto favorável, eu queria lhe parabenizar a história de Pinto Acordeon, sem sombra de dúvida, marca a nossa geração, que foi da política à cultura, à música, de forma muito verdadeira, muito intensa. Eu queria fazer aqui o registro e deixar meu abraço carinhoso a Dona Madalena, a Moisés, a Cicinho, a todos os filhos de Pinto, e tanto quanto as homenagens que fizermos para Pinto. E também era o Dr. Marco Estúlio, um homem que escreveu a história ordinária do bem. Só praticou o bem, só fez o bem. Fica aqui, vereador Bruno, na pessoa da sua filha, de Elza, que é funcionária da nossa Câmara Municipal, o nosso abraço, o nosso mais irrestrita solidariedade e a homenagem, mais do que justa, a sua excelência consagra duas histórias importantes para a Paraíba e para João Paulo. Obrigado, vereador. Vereador Renato Martins. Favorável aos relatores e parabenizando a ambos pelas justas homenagens. Ok, eu como sou relator também. Vereador Bruno, já colhi seu voto? Acho que não, né? Favorável. Na ação de nossa relatoria, já tem nosso voto. Queria até registrar que o nosso amigo Molima até registrou, que eu nem sabia disso, mas meu avô, Tenente Lucena, recepcionou em sua casa, como recepcionava várias pessoas que vinham do interior aqui para João Pessoa, para ganhar a vida e Pinto Acordeão foi um deles, que ficou abrigado algumas vezes lá em casa. Enfim, meu avô, que foi um baluarte aí do folclore, da cultura também, Tenente Lucena, que já tem sua homenagem aqui na cidade, já tem seu nome gravado aí em muitas coisas. E só para pontuar ainda mais algo interessante na história de Pinto Acordeão. Fica aprovado, vereador Bruno, parabéns pelas iniciativas. E seguimos aqui para os itens da pauta, que agora vamos para o item 12, que é o projeto de lei ordinária número 2064-2020, de autoria do vereador Lucas de Brito. Tem um parecer favorável do vereador Bruno Farias, projeto institui no município de João Pessoa como medida de valorização de economia solidária e de auxílio no combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o cadastramento de profissionais de corte e costura para fornecimento de máscaras de proteção individual de tecidos e da outras providências. Em discussão, parecer favorável. Não havendo quem queira discutir. Em votação, como vota o vereador professor Gabriel? Acompanhe o relator, presidente. Vereador Renato Martins. O relator é favorável, né? Isso. Acompanhe o relator. Vereador Milanes Neto. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, que é o vereador Bruno Farias. O projeto fica aprovado por unanimidade. O parecer. Item 13, projeto de lei ordinária número 2056-2020, do vereador Duval Ferreira, e denomina de rua Maria Carneiro Félix, a quadra 050, setor 49, artéria pública, ainda sendo de nomeação oficial, município de João Pessoa. Parecer favorável a nossa autoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, como vota o vereador professor Gabriel? Acompanhe o relator, presidente. Vereador Renato Martins. Com o relator. Vereador Milanes Neto. Com o relator, presidente. Vereador Bruno Farias. Sigo o relator. Ok. Parecer aprovado por unanimidade. Próximo item. Item 14. Projeto de lei ordinária número 2043-2020, de autoria do vereador Zezinho Botafogo. Institui o programa municipal Jardins Comunitários e da Outras Providências. Parecer favorável, do vereador Renato Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Como vota o vereador Milanes Neto. Presidente, com o relator. Vereador Bruno Farias. Também com o relator e louvar a iniciativa do vereador Zezinho Botafogo. Já que os jardins comunitários eram, até bem pouco tempo atrás, uma das grandes sutilezas e demonstração de gentileza urbana, que o vereador Tiago sabe bem, inclusive tem um projeto de lei a respeito de gentilezas urbanas. Era uma das grandes gentilezas urbanas estimuladas pela prefeitura em nossa cidade. Eu me recordo que, na época da gestão do prefeito do Seno Agra, havia até uma premiação. A prefeitura fazia premiação em relação a esses jardins, que formavam uma espécie de centro de convivência, de embelezamento das pessoas, sobretudo das pessoas mais idosas. Então, eu parabenizo o vereador Zezinho Botafogo por resgatar esses jardins comunitários que fazem um bem danado à nossa cidade. Também parabenizo, inclusive, vereador Bruno, como vossa excelência citou, esse é um projeto de vereador Milanes, dos que está faltando vir do executivo, que o vereador Bruno Farias citou, da gentileza urbana, que vai trazer, com certeza, uma desburocratização para esse embelezamento da nossa cidade a partir da gentileza urbana e da benfeitoria. Então, fica aberta a votação se não houver mais quem queira discutir. O presidente, deu um problemazinho aqui na minha internet e saiu do ar, eu queria pedir a vossa excelência, se possível, falar sobre o projeto, qual o objetivo do projeto, que eu não dei para alcançar isso aí. Tá, o projeto institui o Programa Municipal Jardins Comunitários. São terrenos urbanos ociosos, estou lendo aqui o parágrafo primeiro, terrenos urbanos ociosos no município de João Pessoa, que sejam designados para a prática de ajardinamento, com fins de embelezamento da cidade ou de cultivo de hortaliças, tal, 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 é algo nesse sentido. Voto favorável, presidente. Ok, eu vou abrir a votação agora, já estou abrindo agora a votação, como voto o vereador professor Gabriel. Voto favorável. O vereador Renato Martins. Favorável. O vereador Milanes Neto. Favorável. O vereador Bruno Farias. Favorável, senhor presidente. Eu também, favorável. Aprovado. Projeto aprovado. O vereador Renato é o relator, é isso? Exato, exato. Item 15, projeto de ordinaria número 2038 de 2020, de autoria do vereador Zezinho Botafogo. Institui a política municipal sobre pessoas desaparecidas e da outras providências. Parecia favorável, vereador Bruno Farias. Presidente, como seria esse projeto, senhor presidente? Vou pedir para o pessoal abrir aí o projeto. Eu vou ler aqui, o artigo primeiro é um projeto um pouco longo, mas fica instituída a política municipal sobre pessoas desaparecidas com a finalidade de auxiliar na prevenção do desaparecimento de pessoas na localização das pessoas desaparecidas e no acolhimento, na assistência das pessoas localizadas e de seus familiares. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considero as pessoas desaparecidas, aquela que, por qualquer circunstância, sou considerada normal, tenha seu paradeiro considerado desconhecido, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, em situação de completa incomunicabilidade com terceiros, sem que haja justificativa aparente. O artigo segundo tem as diretrizes, desenvolvimento de ações e programas, capacitação permanente de agentes públicos, cria o Comitê Municipal de Prevenção e Auxílio à Busca de Pessoas Desaparecidas, no artigo terceiro. O artigo quarto, as pessoas em situação de rua serão cadastradas. Ele, comitê para quem? Para a Prefeitura? O comitê fica instituído o Comitê Municipal de Prevenção e Auxílio à Busca de Pessoas Desaparecidas, no município de João Pessoa, com caráter permanente formado por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, os quais terão suas atividades consideradas de relevante interesse público e não serão remuneradas. Ele não já diz a formação, não. É uma pausição. Artigo quarto, as pessoas em situação de rua serão cadastradas, eu já li esse. Artigo quinto, o Poder Público Municipal viabilizará o acesso ao cadastro estadual de pessoas desaparecidas e ao cadastro nacional. Artigo sexto, as empresas permissionárias ou concessionárias de serviços de transporte coletivo no município de João Pessoa poderão disponibilizar, poderão disponibilizar no mínimo 10% dos locais destinados à publicidade para divulgação de informações relativas à prevenção do desaparecimento de pessoas. Artigo sétimo, os hospitais, clínicas, unidades de saúde, albergues públicos ou privados, bem como as entidades religiosas, as comunidades alternativas e demais sociedades que admitam a circulação de pessoas sob qualquer motivo, deverão informar o ingresso das pessoas sem identificação em suas dependências ao Poder Público Municipal. Artigo oitavo, previamente a sepultamento de corpos ou de restos mortais encontrados e classificados como dirigentes, deverão ser repassadas as informações acerca de suas características físicas. Se for o caso, as de código genético apontadas em exames de DNA aos órgãos responsáveis pela investigação e pela busca de pessoas desaparecidas. se já estiverem satisfeitos aí, vamos dizendo que eu estou lendo aqui o projeto todo. Eu acho que eu estou lendo aqui o projeto todo. Para discutir, senhor presidente. Não, meta a discussão, velho, do Renato Martins. Eu apresentei uma lei na legislatura passada que criava inclusive o banco de DNA. O banco de DNA que no meu entendimento não fugia, não foge das competências da saúde pública não. Mas foi, não foi aprovado. Nós temos no Brasil mais de 200 mil pessoas por ano que são desaparecidas. Nos Estados Unidos, depois de muito debate, eu sempre coloco os exemplos do primeiro mundo, porque eu sei que lá parece que as coisas têm um fluxo mais rápido de resolutividade. Eles criaram um instrumento chamado Alerta Amber, Amber Alert, que nada mais é do que a integração. generalizada, uma integração generalizada entre todos os entes quando ocorre o desaparecimento, sobretudo de crianças, no caso do Amber Alert. E aí, olha quem são os acionados, vereador Bruno Farias. O pessoal da coleta de lixo, o pessoal que faz o controle, induz a ocupação do solo. Claro, o conjunto da sociedade. Indiscutivelmente, eles botam nas redes sociais e tal, aquelas campanhas que a gente vê nos filmes. Mas só que hoje a coisa é tão mais sofisticada que a municipalidade, ela é peça-chave. E lá nos Estados Unidos, nós temos 500 mil pessoas desaparecidas por ano. Nós temos mais do que no Brasil. Não sei se no Brasil os dados são subnotificados, né? Enfim, parabéns ao vereador Zezinho. E eu espero que esse comitê, porque o vereador Zezinho, talvez para não cometer o risco de colocar alguma sugestão de natureza prática, e correr o risco de incorrer e tornar o projeto julgado inconstitucional por alguns colegas, eles não quis descer a miúde. Mas nesse comitê que o vereador Zezinho aí fala, vai ter que ser debatido essas questões, porque pode acreditar, o controle da cidade de João Pessoa, nas suas questões a miúde, se dá muito maior pelos servidores da prefeitura do que pela Secretaria de Segurança Pública. A polícia militar não cobre nem perto do que cobre a soma da CEMOB, guarda municipal, pessoal da limpeza, pessoal da CEDURB, estão compreenderam? Portanto, a ajuda que a gente pode dar em diversas ações de inteligência, sobretudo no quesito também do desaparecimento, é fenomenal. Parabéns ao vereador Zezinho. Ainda é discussão. Presidente, eu vou abrir uma discordância. Uma das coisas do vereador Renato, que nós ainda temos estadualizado, é a segurança pública. Eu acho que essa matéria, ela vessa muito mais a área de segurança pública. Eu vou abrir divergência, vereador Tiago. Eu vou votar contrário. Eu acho que aí realmente tem constitucionalidade na matéria apresentada. Vereador Tiago, só 30 segundos, porque eu respondo e já abri o debate com mais qualidade. Primeiro, vereador Mila, vereador Minanês, Vossa Excelência há de reconhecer que a lei se modificou. A segurança pública também passa a ser de responsabilidade compartilhada, inclusive com a Secretaria de Segurança Pública, que antes se conjuntava até ser o ministério, tinha status de ministério, agora voltou à condição de secretaria. Ela tem programas municipais apontando a perspectiva da integralização. E é a lei federal, eu vou dizer de novo, é a lei federal que instituiu essa responsabilização também dos prefeitos. Inclusive, criando linhas de financiamento. O grande problema, vereador Renato, que eu tenho entendimento, é porque a estrutura nossa do município não comporta a realidade de João Pessoa, da Paraíba, não comporta ainda essa realidade e atribuição. É um pensamento meu, é uma opinião minha. Eu torço muito, vereador Renato, que daqui a pouco tempo nós tenhamos também a segurança pública municipalizada. Eu acho que o serviço vai se aprimorar a chegarmos a esse momento. Senhor presidente, apenas para... Só para o que foram municipalizadas. Vereador Bruno, vereador Bruno. Inicialmente, enaltecer o funcionamento do vereador Renato Martins, eu concordo na integralidade. E perceba que o projeto de lei do vereador Zezinho não tem o intuito de elucidar os casos. Porque a investigação, a busca pelas pessoas desaparecidas, de fato, não compete ao município. É uma atribuição da Secretaria de Segurança Pública do Estado, dos órgãos de inteligência, da polícia judiciária. Que pode e deve encontrar cooperação na polícia militar, na guarda municipal, na ENLU, na CEMOB. Enfim, nos órgãos, independentemente de entes da federação. O projeto do vereador propõe a criação de uma espécie de banco de dados dessas pessoas desaparecidas. Eu me recordo que havia até uma novela da Rede Globo, salvo engano de nome, Amor, Eterno Amor, que lá em 2012, ao publicar fotos de crianças desaparecidas, ao fim de cada capítulo da novela, de crianças que realmente foram desaparecidas, deu a sua contribuição e fez com que estados e municípios, com um olhar mais sensível e especial, se voltassem para essa questão não apenas de crianças, mas de pessoas desaparecidas de modo geral. Então, eu só tenho a aplaudir a iniciativa do vereador Zezinho Botafogo e me acostar aos fundamentos aqui expostos pelo vereador Renato Martins. Exaurida a discussão. Presidente, eu queria me apostar ao pronunciamento do vereador Bruno Farias, com muita propriedade. Eu lembro dessa novela e que foi uma novela que surtiu, assim, muito efeito e favor daquelas pessoas desaparecidas, daquelas crianças que muitas vezes é através do tráfico de crianças. Então, eu me aposto aos comentários, ao parecer, ao debate que foi feito pelo vereador Bruno Farias. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar para a votação, como vota o vereador Renato Martins. Estou favorável à lei. O relator é favorável também? O relator é favorável ao vereador Bruno Farias. O relator é favorável ao relator. O vereador, professor Gabriel. Eu voto favorável ao relator, presidente. Vereador Milanes Neto. O seu contrário, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, que é o vereador Bruno. O parecer fica aprovado com quatro votos favoráveis e um contrário do vereador Milanes Neto. Item 16 da pauta, projeto de lei ordinária número 2036 de 2020, de autoria do vereador Zezinho Botafogo, que institui um monumento em homenagem aos heróis no combate à pandemia do novo coronavírus, COVID-19, no município de uma pessoa. O parecer favorável ao vereador Léo Bezerra. Em discussão. Presidente, eu queria só entender como é esse projeto também. Vou pedir para o pessoal abrir aí. É um projeto curto, eu vou ler aqui. O artigo primeiro fica instituído um monumento em homenagem aos heróis no combate à pandemia do novo coronavírus, COVID-19, no município de uma pessoa. Parágrafo único. O monumento a que se refere o caput deste artigo será denominado heróis no combate ao COVID-19, constituído por peça escutórica de características materiais a serem definidas, traduzindo a importância do combate à pandemia por parte dos valentes profissionais da saúde, dos socorristas, dos servidores públicos, dos trabalhadores do transporte público, da segurança pública e de universidades, dos cientistas, dos estudiosos do assunto, dos comerciários, bem como da empresa, da imprensa como divulgadora, e será erguido em espaço designado pelo Executivo Municipal. O artigo segundo, o monumento heróis no combate ao COVID-19 será doado pela sociedade civil organizada. Esse é o projeto. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Vereador Renato. Veja bem como é oportuno e como é bacana, e como eu acho que a nossa casa tem muito a contribuir com a cidade, se a gente, inclusive, se permitir, se a gente, inclusive, colocar o sentimento do público como um conceito mais amplo do que só a perspectiva, por vezes, corporativa. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a prefeitura, o Estado, enfim, os entes públicos conseguissem dar o peso que o monumento poderia trazer para essa cidade, seja no turismo, seja no além das famílias, seja na questão mesmo da identidade da cidade, eu não tenho dúvida que iriam aparecer diversos patrocinadores e eu vou mais até além. Eu não sou artista, às vezes eu me ocupo de fazer algumas poesias, não tenho o talento do vereador Bruno Farias, mas me distrai. Mas eu confesso que muitos artistas teriam como sonho fazer um monumento que se tornasse a identidade da cidade, fazendo essa simbiose da sua própria produção com a própria história da cidade. Então, teria artistas que eu acho até que se ofereceriam de maneira gratuita. Eu não estou aqui colocando nem querendo entrar no mérito pecuniário da coisa, mas eu tenho certeza. Então, não gera custo nenhum, é uma ideia criativa. Eu não sei como o poder público, nesse momento, de divisão delimitada, circunscrita, enfim, parece que a criatividade tirou férias. Parabéns, Alvaro do Zezinho, a ideia é exequível demais, vai ser muito bem recebida pela classe artística, não tenho dúvida que vai ser muito recebida pelo conjunto da sociedade. E só para concluir, quando você pega na Segunda Guerra Mundial, você tinha a necessidade de muitos monumentos, você tinha o monumento à sociedade desconhecida, que ele é o mais de prazo, que sempre é feito de maneira mais genérica. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que queriam patrocinar, pessoas de familiares, pessoas de familiares de soldados mortos que salvaram a vida dos seus entes queridos. Não era necessariamente a família da pessoa que morreu, não. Eram outras famílias que, numa rede de solidariedade, queriam fazer jus a um combatente, numa circunstância específica. Então, num momento como esse, que a gente entendeu usar a analogia, a palavra guerra, os heróis são a nossa rede de atendimento hospitalar. E as vítimas é o conjunto da população. Poxa, que bacana essa ideia e, com certeza, ela vai ser abraçada pela cidade. Tomara que a gente transforme isso em lei. Se não, eu rogo e indico ao vereador Zezinho, se ele estiver me escutando, que ele convoque a sociedade civil organizada para poder tomar de conta da ideia. Ainda em discussão? Senhor presidente, parabenizar mais uma vez o vereador Zezinho Botafogo pela iniciativa. Assim como o vereador Renato, eu entendo que a prefeitura poderia até promover um concurso público. Porque eu tenho certeza que, com o lançamento de um edital, inúmeros escultores, artistas plásticos, enfim, pessoas ligadas às artes plásticas de modo geral e artes visuais, teriam interesse de participar de um certame dessa natureza, porque teriam os seus nomes inscritos, gravados na nossa cidade pela eternidade. Acho até que a questão de concurso público para o urbanismo da cidade deveria ser uma prática a ser adotada com mais assiduidade pela prefeitura. Nós ganharíamos muito, ao envolver a sociedade, por exemplo, no desenho de praças, na formatação de prédios públicos, na conservação do nosso patrimônio histórico. Tenho certeza que, sobretudo, arquitetos e urbanistas se engajariam nisso. Mas, voltando aqui ao projeto, eu só tenho a louvar o vereador, ele tem um cuidado, inclusive, de excluir qualquer tipo de ônus financeiro para a prefeitura, e é uma homenagem muito justa a esses homens e mulheres que se portaram como verdadeiros guerreiros, heróis, que é a alcunha dada pelo vereador Zézinho Botafogo, heróis, heróis de verdade, na luta pela vida. E não sabia dessa inclinação poética e literária do vereador Renato. Eu sei que ele se expressa com muito lirismo e é gostoso ouvi-lo falar, porque ele consegue unir a objetividade do discurso com uma certa poesia e sentimento. E quem sabe a gente não faz aí um soneto a quatro mãos no futuro. Eu queria também aqui, parabenizar o vereador Zézinho do Botafogo, inclusive, vim a lembrar aqueles heróis que perderam a sua vida lutando em defesa de quem chegava nos hospitais. Então, eu acho que esse monumento é uma obra bem-vinda, em favor de quem tanto trabalhou e de quem até deu a vida, de quem deu a própria vida para salvar aqueles que chegavam em situações difíceis, apesar de também não conhecerem a origem do vírus, o vírus perigoso, mas todos eles que fazem a saúde do município de João Pessoa e, por que não dizer, do Estado da Paraíba, entregaram sua vida de corpo e alma para combater essa praga, esse mal que veio assolar toda a nossa sociedade. Então, está de parabéns o vereador Zézinho do Botafogo. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar para a votação. Como vota o vereador professor Gabriel? Voto favorável, presidente. Vereador Renato Martins. Favorável. Vereador Milanes Neto. Favorável, senhor presidente. Vereador Bruno Farias. Favorável, senhor presidente. Também favorável. O projeto de número 2036 de 2020, ficou para ser aprovado, por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 2034 de 2020, em autoria do vereador Marcos Henriques, que instituiu a Semana Municipal da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, em comemoração ao aniversário do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, no município de João Pessoa. Para ser favorável, o vereador Milanes Neto. Em discussão. Não há vindo que queria discutir em votação. Como vota o vereador professor Gabriel? Acompanhe o relator, presidente. Vereador Renato Martins. Eu queria o Diago, o Diago disse. Com o relator. Vereador Milanes Neto. Eu sou o relator. Eu sou o relator. Vereador Bruno Farias. Com o relator. Eu também voto com o relator. Para ser aprovado, por unanimidade. Item 18. Projeto de lei ordinária número 2033 de 2020, de autoria da vereadora Elisa Virginia, denomina de Praça Lindoaldo Herculano Pereira, praça localizada na rua Luiz Pimentel Batista, no bairro Alto do Mateus. Para ser favorável do vereador Léo Bezerra. Tem discussão. Eu vou fazer um pedido, se a gente pudesse falar o próximo, que já é denominação de rua também, pra gente votar em bloco os dois. Sem problema. Projeto de lei ordinária, esse que eu li, o 2033, também colocar em bloco. Projeto de lei ordinária número 2032 de 2020, de autoria do vereador Dinho, que denomina de rua Cláudia Andréa dos Santos Almeida, para ser favorável do vereador Renato Martins. Então, estamos em bloco com o projeto de lei ordinária número 2033 de 2020 e o projeto de lei ordinária 2032 de 2020. O primeiro, para ser favorável do vereador Léo Bezerra, o segundo, para ser favorável do vereador Renato Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Como vota o vereador, o professor Gabriel. Professor Gabriel. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Renato Martins. Favorável. Vereador Milanes Neto. Favorável, senhor presidente. Vereador Bruno Farias. Favorável, senhor presidente. Eu também favorável. Os dois projetos foram aprovados. O dois mil e trinta e três e o dois mil e trinta e dois. Item vinte da pauta. Projeto de lei ordinária número 2027 de 2020. De autoria do vereador Zezinho Botafogo. Institui o programa de preservação, revitalização, tombamento e desapropriação dos campos de futebol no município de João Pessoa. Para ser favorável, o vereador Renato Martins. Em discussão. Eu queria entender o projeto, presidente. Se puder colocar aí, é importante. Acho que eles estão abrindo aí. Obrigado. Está conseguindo ler, vereador? Isso. Tá conseguindo? Tá conseguindo ler, vereador? E aí? Não. Tá conseguindo ler, né? Presidente, eu acho que, inclusive, tem esse artigo 3º, ele proíbe a desapropriação para fins de edificação, bem como a construção de novas edificações no mesmo período de campo de futebol. Eu acho que a gente não pode proibir a ação, principalmente se tiver um interesse maior por parte da administração pública. Eu tenho dúvida sobre o projeto. É nesse sentido aí que o Alcântico está falando. Eu também tenho dúvida, presidente, sobretudo no que tangem um aspecto de desapropriação. Exatamente. Eu não sei se a gente tem... A gente não tem competência, vereador Bruno. Não tem competência para criar uma hipótese de desapropriação. Por que cria-se uma hipótese de... De desapropriação ou não de desapropriação. Vou dar um exemplo, vereador Bruno. Se precisa construir uma habitação social num determinado momento, num determinado local. Se tiver um campo de futebol, não posso construir. É um negócio meio complicado. Eu, pessoalmente, tenho muito... Na verdade, vereador, nesse sentido que você falou aí do artigo 3º, é uma matéria até para a gente trabalhar como projeto de lei complementar, acredito eu, como projeto de lei complementar, relativo ao nosso Código de Obras e Urbanismo. Acredito que é nessa legislação que a gente deve trabalhar. Eu também fico nessa dúvida. Então, fica aí aberta a discussão ainda. Para discutir, senhor presidente. Vereador Renato. Quer escutar primeiro o vereador Gabriel ou o vereador Renato? Pode ser. Como sou relator, eu poderia talvez aclarear por que sou favorável, mas... Pronto, então, vereador Gabriel. Vou passar a palavra para o vereador Renato, que ele pode fazer alguma... É sobre o projeto? É sobre o projeto? Fique à vontade, eu ia falar sobre o projeto. Pronto, então o vereador Renato, ele faz aí, como ele é o relator, ele dá uma... e depois eu passo para a vossa excelência. O vereador, eu entendo primeiro que ele trata de vedades à apropriação, portanto, é uma norma. Ele não está criando despesa, nem está entrando na questão de nenhuma conduta vedada, porque eu mesmo, eu passei um período agora, esses últimos, da sessão passada para essa, que eu não fui participar, eu peguei um bocado de jurisprudência do STF, inclusive com relação àquele projeto que eu apresentei aqui, do MAC, que tratava do mapa de... um software, que tratava do mapa que ia analisar as ruas da cidade. Do mesmo forma, um mapa que analisa os prédios públicos abandonados. E eu peguei uma jurisprudência do ministro Dias Toffoli, é absolutamente favorável que a Câmara possa, sim, tratar sobre questões que versam sobre transparência. Mas voltando aqui para a questão, a ideia do vereador Renato é extremamente sagaz e necessária para a cidade. Nós temos um momento onde a gente precisa ocupar a juventude, ocupar não só a juventude, mas o conjunto da sociedade, com atividades salubres, e seja com arte, seja com curso profissionalizante, seja com educação, e a gente... com esporte, e a gente é muito tímido, é muito tímido. E tem medidas que são bem simples, como, por exemplo, eu não falo mais nem dos campeonatos que a Prefeitura parou de fazer por um tempo e quando fez, pagou atrasado o juiz de futebol, pagou atrasado a premiação dos times que ganharam, o vereador talvez não saiba, o vereador Fernando Milandei, sobretudo, mas os times que foram campeões da Copa de Campeões de Bairros e o time campeão das Copas de Campeões de Clube passaram cinco meses sem receber a premiação. Alguns deles, por sinal, os juízes, esses tiveram que entrar na justiça, a associação dos juízes. Eu estou falando isso para ilustrar, no caso do futebol, que é o principal esporte, em termos de massa, né? Tem essa dificuldade. Você imagina quem trabalha com artes marciais, quem atua com voleibol, com handbol, com outros esportes que, enfim, são muitos, para não tomar muito tempo. Essa desatenção com esporte, ela sai caro, porque, por exemplo, um presidiário custa 4 mil reais por mês ao poder público. Essa desatenção com esporte sai caro, porque um paciente no sistema de saúde pública, ele custa, dependendo do caso, a gente sabe, 100 mil reais, 200 mil reais, como é o caso de alguns tratamentos. Então, a gente está falando de um investimento que compõe as medidas estratégicas para a cidade, numa versão moderna de gestão pública. Uma versão moderna. Então, vereador Zezinho, foi muito feliz quando trata o quesito futebol de proteger os campos, de estimular a revisão desses campos, de estimular a revitalização desses campos. E ele não impede que, se um campo estiver numa área que mereça se transformar, por exemplo, numa creche, ele não impede, ele apenas garante que, se a prefeitura assim agir, ela faça o campo em outro lugar. Seguindo a mesma linha das leis ambientais, onde uma empresa que corta árvores, ele é obrigado a fazer o replantio delas. E ter um estudo para isso, sobre quanto de árvore vai cortar para o quanto de árvore vai plantar. Ter uma análise para isso. E o vereador Zezinho acaba cobrando isso da prefeitura, no seu parágrafo único, do artigo 3º, onde ele cobra que a prefeitura mapeie os campos, analise os campos, reestimule os campos, e aqueles que, porventura, tiverem que ser desativados, que a prefeitura se compromete em fazer o outro. Parabéns ao vereador Zezinho. Para discutir, presidente. Veja o seguinte, eu acho o projeto de Zezinho um projeto altamente importante, principalmente para a juventude, que a gente precisa oferecer área de lazer para a comunidade, principalmente para os jovens. Agora, veja o seguinte, eu só não concordo muito quando falo da parte de desapropriação, porque a gente tem muitos campos de futebol que desapropriar e talvez não dar assistência, não botar para funcionar como deve, então não leva a nada. O que eu acho que era mais que era viável é como o Zezinho do Botafogo diz aqui, dar condições, fazer com que os campos de futebol que temos para as peladas nas comunidades, fazer com que esses campos realmente funcionassem, tivessem condições, como iluminação, botar refletores para que isso seja utilizado à noite, fazer os vestuários que não têm. Muitas vezes o pessoal fica trocando de roupa na frente das casas, sem nenhuma proteção, sem nada. Então, eu acho que isso aí deveria. Eu acho que no projeto de Zezinho, eu só discordo da parte da desapropriação, porque às vezes você tem, por exemplo, nessas escolas como aqui estão surgindo, essas escolas como tem aqui uma escolinha do Flamengo, ao desapropriar uma escolinha dessa, o Estado, a Prefeitura ia ter condições de manter isso como ela funciona hoje. Eu entendi por esse lado, não sei se estou, se não é a realidade ou não é essa, mas eu entendi. Quando fala de desapropriação, é desapropriar qualquer um, qualquer um campo de futebol. Então, eu acho que o que deveria ser feito é dar condições, é fazer com que os campos de futebol realmente ofereçam condições para a prática de esporte pela juventude. Só clareando, o vereador Zezinho teve, no meu entendimento, essa intenção também, professor Gabriel. Mas uma outra intenção que ele teve é, existe um campo de futebol e do lado vão fazer um terminal de integração, por exemplo. Ou do lado vão fazer algum equipamento público ou privado que vai desativar o campo. A intenção do vereador Zezinho é mais ampla. Ele quer evitar que o campo seja desativado sem que a prefeitura não crie a solução para um outro campo. É isso. Não tem... Vou acessar se ela está correta. Eu estou só registrando que a ideia dele é ampla nesse sentido, de proteger os campos, caso eles tenham que ser desativados, se faça outro. Só para dar uma contribuição aqui, uma coisa que eu tenho um certo receio e aí eu assino embaixo, principalmente do que o vereador professor Gabriel citou, eu acho que essa questão da desapropriação, que eu acho que não somente foge da nossa competência, mas também é algo muito perigoso, da não desapropriação ou da desapropriação, como o vereador Milanes Neto bem frisou, mas no que o vereador professor Gabriel falou, é algo que a gente tem que trabalhar muito a política pública, de fortalecer, onde tem esses campos de futebol, de fortalecer a comunidade naquele sentido. Aquilo ali não trata somente de pelada de futebol, tem muitos campos, por exemplo, do Vieira Diniz, com o professor Marretinha, ali tem política pública, tem trabalhada com os jovens, muitos que poderiam estar, inclusive nas drogas, a gente tem histórias nesse sentido lá, estão hoje no esporte, estão saindo de João Pessoa para tentar a vida no futebol, em outros clubes, em outras oportunidades, então é algo que tem que realmente fortalecer, cercando, como o vereador professor Gabriel falou, cercando o campo para não prejudicar a vizinhança, porque as bolas às vezes caem nos portões, batem nos portões, caem nas casas, os vestuários também, os vestiários, desculpe, é algo que tem que ser trabalhado. No que tange a desapropriação, uma preocupação minha, realmente, do jeito que ele fala aqui, pode ser dado a entender pelo legislador, ou quem está interpretando, de poder desapropriar um bem privado, então aqui ele não cita, está aqui aberto, pode ser que fica desapropriado alguns bens de utilidade pública, de utilidade e interesse público, aí o poder público, o poder executivo, ele vai ceder outra área pública, na mesma região, para a realocação daquele campo de futebol, então até isso, eu fico um pouco preocupado nesse sentido, mas é mais, esse raciocínio que vocês tiveram aí também, é o mesmo do meu, vamos, se não tiver mais quem queira discutir, a gente passa aqui para a votação, já finalizando aqui, a gente está, tinha acordado de fechar de meio dia, a reunião também tem outras coisas a fazer, o vereador Bruno tem entrevista agora também, e vamos para a votação desse projeto, em votação, como vota o vereador professor Gabriel? Eu voto favorável, presidente, agora com essa ressalva da desapropriação, eu acho que deveria ter uma mudança aí, ou até ser retirada essa desapropriação, mas eu voto favorável o projeto, pelo contexto geral, eu voto favorável. Ok, vereador Renato, é relator, mas se quiser declarar, declarar? Vereador Milanejo Neto, como vota? Voto contrário, senhor presidente. Vereador Bruno Farias. Eu acompanho o vereador Fernando Milanejo Neto, em razão da intervenção na propriedade, eu fico assim... É o que eu disse na intervenção na propriedade? Eu fico sem... Eu entendo demais a questão da revitalização, da preservação dos campos de futebol, e do tombamento, eu acho que são medidas necessárias, estimulam a prática de esporte, e o esporte eu entendo como uma válvula de escape, de proteção, inclusive, às pessoas com vulnerabilidade social. O esporte é redenção para a vida de muitas pessoas, sobretudo aquelas que vivem perto da criminalidade, das drogas. Mas a questão da intervenção na propriedade me faz ter essa cautela de me posicionar de maneira contrária ao relator pedindo venha, ao vereador Renato, e me acostumando ao entendimento aberto pelo vereador Fernando Milanejo. Isso, é como eu sigo o entendimento também, pela vota no contrário, é o relator, mas no que tange isso que o vereador Blumbo falou, no que o vereador Milanejo também citou. Então, ficam três votos contrários ao parecer e dois votos favoráveis, então o parecer não foi aprovado. Eu queria uma questão de ordem. Pode falar, vereador. Eu vou pedir a vossa excelência, nós temos quatro matérias do Executivo, o quinto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. São matérias, inclusive, que já foram aprovadas por requerimento para serem pautadas em plenário. E que foi salvo citado pelo presidente para que viesse a CCJ, para que a gente pudesse cumprir o que manda para fazer a ação, pelo menos, na CCJ. Eu queria pedir a vossa excelência, se a gente pudesse votar essa matéria, eu gostaria de suma importância. Quais são os itens, vereador? O 43, 44, 46. Certo, esse 43, o vereador Dinho disse que tinha algo a resolver ainda no parecer dele, pediu para que não colocasse, pela ausência dele, na verdade, não é ele que pediu que ele não colocasse, ele queria estar presente aí, como ele não está presente. Certo. Mas os outros dois, dá sim, o 44 e 45. E o 46? 46. 46 é de relatoria do vereador Dinho também? Os outros dois são de nossa relatoria? É o que trata do programa municipal de parceria público-privada, não é nada extraordinário. E o mais antigo, que é do ano 2019. Tá, se os colegas concordarem que vão ser projetos que não vão ter muita discussão, eu coloco, se não, eu estou com compromisso já, vereador Milandês. Se for algo que vá ter discussão, a gente coloca na próxima, mas pelo menos esses dois meus aqui, eu não vejo problema de a gente colocar, mas se tiver discussão, maiores discussões, na verdade, a gente poderia colocar para uma próxima. Eu não vejo problema, senhor presidente, nos dois projetos de relatoria de vossa excelência, e nesse último projeto 46, o item 46 da pauta, eu não sei qual é a alteração nesse programa municipal de parcerias público-privadas, de que dispõe o projeto, mas eu vejo que é um item que a prefeitura precisa incentivar, ela caminha a passos muito lentos, eu próprio tenho um projeto específico para praças, e a prefeitura, infelizmente, impõe uma série de obstáculos para que parcerias como essa, elas possam ser efetivadas. De fronte à minha casa, eu tenho um exemplo muito vivo, que é a Praça Vanda Braga, aquela em que havia a prática, a boa prática do beach tênis, que é uma modalidade esportiva que virou um certo coqueluche na cidade, e, enfim, com um ato brusco da prefeitura, exacerbando da sua autoridade, quebrando, destruindo as benfeitorias que foram feitas aqui, pelas pessoas que praticavam o esporte, a praça ficou abandonada, a verdade é essa. Bem, se forem alterações para estimularem, para incentivarem, para diminuírem as burocracias dessas parcerias, eu não vejo problema de nós nos debruçarmos sobre essa matéria, mas, de fato, eu não sei que alterações são essas. Vamos colocar em pauta aqui, eu tenho uma dúvida ainda nesse projeto que o Vera Dobruno citou, Vera Domina Neis, pelo que eu estou vendo aqui, ele passa a prever um valor mínimo de contrato de parceria público-privada, que seja de 10 milhões de reais. Eu realmente, eu ainda não tenho uma posição firmada em relação... Ah, é isso aí? Ele bota o mínimo da parceria de 10 milhões? A não ser que o Vera Dobruno nos explique melhor, mas... Então, ele impossibilita a parceria da cidade. Se for nesse sentido, eu tenho algumas restrições, porque acho que parceria público-privada... Mas, enfim, a gente pode colocar os dois que tem nossa... Eu concordo, o ângulo que eu estou falando é que a gente pode entrar na discussão, vereador Bruno, de méritos, mas de constitucionalidade, não. É constitucional. Mas, como há, pelo que eu visto, trata-se de uma pegadinha e não de uma... Eu sei. com a parceria público-privada, a gente pode realmente se limitar a esses dois projetos de relatório do vereador Tiago. Eu só quero reforçar o requerimento aprovado e não só... Que pauta todos esses projetos que estão com prazo estourado. Não tem problema. Vamos botar só esses dois até para poder agilizar. Agora, eu vou insistir que seja pautado na próxima quarta. Só fazendo esse... Mas... Com todo respeito, vereador Milanaís, eu sei que a vossa excelência não tem culpa. O pior é que eu sei mesmo que a vossa excelência não tem culpa, eu tenho testemunharia assim em qualquer lugar. Mas, caramba, a parceria público-privada é tão útil para manter uma praça, por exemplo, aí vai ter que ser de 10 milhões, amigo. Puxa vida. Meu Deus. Eu quero afirmar aqui que foi uma leitura rápida, eu não estou afirmando que é só isso, mas foi uma leitura rápida que eu fiz aqui. Pelo que eu estou vendo... Por exemplo, para manter um campo de futebol. Assim, por favor, se você pudesse, Milanaís, talvez, vossa excelência pudesse, entrar em contato para mandar mensagem, uma mensagem interessante, importante, se eles pudessem ter essa sensibilidade, porque ou é uma pegadinha ou é um erro grave, graço. Vamos, então, votar esses dois projetos que o vereador Milanaís pediu, quer dizer, esses que têm nossa relatoria, certo? O 44 e o 45. O projeto de lei ordinária número 1726 de 2020, que dispõe sobre a publicidade e transparência nos procedimentos licitatórios do Poder Executivo Municipal. Nossa relatoria tem um parecer favorável, fica aberta a discussão. Em que consiste essa publicidade e transparência, vereador Tiago? Vereador, o projeto é curto, eu vou dar uma lida aqui, é bem interessante. O artigo primeiro diz que todas as sessões de processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades de administração direta e indireta do município, fundações e autarquias municipais serão gravadas em áudio e vídeo e transmitidas ao vivo por meio da internet no portal da transparência do sítio oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Parágrafo primeiro, a realização das filmagens das sessões de licitações dos entes governamentais estabelecidas no capo deste artigo visa assegurar a transparência e dar maior publicidade. Parágrafo segundo, excluem-se do disposto nesta lei os processos licitatórios realizados por meio dos pregões eletrônicos na internet e por compra direta. O artigo segundo, para efeito do disposto no artigo primeiro desta lei, a gravação abrangerá os procedimentos de abertura de envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. Artigo terceiro, a gravação em áudio e vídeo no processo licitatório será arquivada por cinco anos e artigo quarto, esta lei entrevigou no prazo de 180 dias contados a data de sua publicação. Aqui eu já quero justificar o nosso parecer favorável, realmente é um projeto de extrema relevância, aqui não somente a gestão municipal, vão meus parabéns, mas também o secretário Bira, que vem fazendo um trabalho muito interessante à frente da transparência, a controladoria também tenho certeza que teve um papel fundamental nesse projeto, desde o ex-controlador o Severino Queiroz, como também a atual gestão, então fica aqui esse registro, não somente um parecer favorável, mas o reconhecimento de uma iniciativa de transparência que na verdade a gente tem que encarar realmente como uma obrigação nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, nesse sentido, então essa é a minha fala em relação a esse projeto. Eu também quero, senhor presidente, parabenizar a iniciativa da prefeitura nesse sentido e fazer um registro de natureza histórica, quem apresentou um projeto semelhante, similar a esse, enquanto esteve em nossa carta legislativa, foi o presidente do partido de vossa excelência estadual, atual deputado Eduardo Carneiro, que teve o projeto aprovado em nosso plenário, mas que foi vetado pelo prefeito Luciano Cartacho. Então, fazendo essa homenagem ao deputado Eduardo Carneiro, eu me manifesto favorável a essa iniciativa da prefeitura. Ainda em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação, vereador Renato? Não, não, eu falo no voto já. Ok, vereador, professor Gabriel, como vota? Acompanhe o relator presente. Vereador, professor Renato Martins. Justificando o voto, antes tarde do que nunca. Parabenizar pela iniciativa que vai ao encontro da integridade, vai ao encontro da conformidade, do complice. Parabenizar a iniciativa, antes tarde do que nunca. Veio no fim da gestão, mas a lei em si, inquestionavelmente, é um avanço. vereador Milanes Neto. Presidente, eu voto favorável e faço aqui um registro todo especial ao trabalho do vereador e secretário Bira, a cidade de Alpesu, todos os meus e todos os artistas pelo seu governo, isso aí vem se somar ao trabalho do do secretário Bira e fazer o que, na verdade, não é favor o senhor obrigado do serviço público, ser cada vez mais transparente. Vereador Bruno Farias. Favorável, senhor presidente. Ok, isso é um projeto da nossa relatoria, então, aprovado por unanimidade e parecer. Próximo projeto, o projeto de lei ordinária 1686 de 2019, que dispõe sobre a criação de três zonas especiais de interesse social, ZEIS, nos bairros de Miramar, Expedicionários e Tambaúzinho e da outras providências. Parecia também de nossa autoria, parecia favorável. Em discussão. Quais são as comunidades nesses bairros? o seguinte, aqui ele divide em três zonas especiais, nos bairros de Miramar e Expedicionários e Tambaúzinho. No artigo 1º, ele fala de Miramar, bairro do Miramar, no inciso 2º, Brasília de Palha, no bairro de Expedicionários, e o 3º, Vila e Tambaúzinho, no bairro de Tambaúzinho. Ele, com o fito de atender, que o dispõe no parágrafo do artigo 32, tal, tal, tal. Essas são as comunidades, né? Eu conheço, tanto a Brasília de Palha, quanto a Vila e Tambaúzinho. Agora, no Miramar, é que não especifica, né, vereador? Ele diz aqui, o artigo 2º, a área objeto da ação da comunidade Miramar, localizada no bairro Miramar, terá como limites e dimensões ao norte, lote de localização cartográfica, número tal, ao leste, rua Tito Silva, ao sul, Avenida Ministro José Amete de Almeida. Ah, já sei qual é a comunidade. Já sei qual é a comunidade. E o artigo 3º é a Brasília de Palha, a comunidade Brasília de Palha, e o artigo 4º é a Vila Tambaúzinho. São essas três localidades para se transformar em Zez. Fica ainda a discussão. Eu tenho a impressão, vereador Bruno Farias, se não me falha a memória... Eu acho que é como da Tito Silva, né? Ali quando a gente fala que a gente é adulto à direita, a caminho do Castelo Brasileiro. Exatamente. É o que a gente entende como Tito Silva. Mas voltando aqui, eu estou entendendo e eu acho que esse é o objetivo dessa mudança, que aí é uma área contemplada pelo aquele recurso do Banco Mundial. Acredito que sim, vereador Renato. E aí eu assisti à prestação desse projeto, que é interessante, se começasse, se tivessem feito, seria mais interessante ainda, né? Mas eu vi, eu vi essa prestação em 3D, é espetacular. é claro que na realidade é bem diferente. Mas em 3D é espetacular e eu penso que essa lei é importante para que a outra que eu vi na TV, em vídeo, se torne realidade. Então, particularmente, eu sou favorável. E lembrando aos colegas isso. Ainda discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o vereador, professor Gabriel? Voto favorável, presidente. Ok. O vereador Renato Martins? Favorável. Vereador Milanes Neto? Favorável, senhor presidente. O vereador Bruno Farias? Favorável, senhor presidente. Eu sou relator, então o projeto parecia aprovado por unanimidade. Só lamentar que esse programa ele tem, vereador Bruno Farias, vereador Milanes, vereador Gabriel, esse programa ele tem, ele está aí há uns 3 anos, o Banco Mundial já entregou o recurso e agora, no apagar das luzes, é que nós estamos fazendo essa regulamentação prévia que deve preparar o investimento propriamente dito. Lamentar porque nesse tempo as pessoas estão lá, né? A vida está passando, a vida das pessoas está passando. Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui. Eu queria só fazer justiça aqui a um comentário meu para a gente não entender errado. Eu abri aqui a lei atual, certo? Do contrato de parceria público-privada. Na verdade, a lei atual ela estipula o valor é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões de reais. Então, para fazer justiça, a prefeitura está diminuindo esse valor para 10 milhões de reais. Então, ela não está estipulando algo maior, ela está diminuindo. Então, é interessante que se faça essa constatação aqui para dizer que a prefeitura diminuiu e não aumentou. mas, mesmo assim, vereador é algo que eu acho que precisa até com a presença do vereador aqui para explicar melhor, já que ele é o relator. A gente pode até apresentar uma emenda para diminuir esse valor. É possível. Não vejo... Para tornar algo mais execuível para que até em equipamento, porque essa parceria pelo que eu percebo ela pode estar prevista para grandes obras. Qual o ano dessa lei, vereador Tiago? Mas a gente pode alargar essas possibilidades, esse grande instrumento a favor da gestão pública que é a parceria pública-privada para pequenos reparos, para pequenos equipamentos públicos. Na verdade, o próprio nosso projeto que trata da zeladoria, a desburocratização da zeladoria, que é a terceira vez que eu falo nessa reunião hoje, desculpa até se estou ficando chato com isso, mas é porque a gente aprovou na casa, acho que foi unanimidade, e estou aguardando que a gestão municipal envie para a Câmara nesse sentido, que trata realmente de pequenas benfeitorias da zeladoria urbana, da gentileza urbana, isso aí com certeza iria trazer, é exatamente isso que o vereador Bruno Farias está falando, essas pequenas parcerias público-privadas de uma praça, aquele exemplo que a gente viu lá no Cabo Branco da Construtora ABC que fez ali na Beira Mar, aquela gentileza urbana com armário, com água, para encher pneu de bicicleta, então parcerias nesse sentido que transformam o dia a dia da gente de forma mais simples. mas pessoal, eu queria só pedir aqui o vereador. Só considerando mesmo a questão de utilidade pública, há uma angústia dos servidores públicos municipais da ativa por conta da liminar conseguida pelo Bradesco que impediu a suspensão dos descontos consignados. Nós fomos sexta-feira na prefeitura, entregamos um ofício solicitando ação imediata no sentido de ocorrer um recurso, porque o nosso entendimento é que se ocorrer um recurso e indo para o TJ, o entendimento deve ser o mesmo do desembargador Aurélio Cruz para todos os casos que já estão ocorrendo no Estado, que é o que? Sobrestar e vincular essa decisão ao posicionamento final da ministra Carmem Lúcia que já tem essa causa há uns três meses e ao não se posicionar favorece os efeitos constitucionais das leis tanto as estaduais como as leis municipais então o sentimento de vitória é muito grande é certo porque é uma adesão que já está posta no TJ basta para isso só a prefeitura recorrer como eu recebo muita pressão e tem muita gente assistindo no sentido de escutar eu acabo de receber uma resposta da procuradoria do município da associação de trabalhadores da INLO que o recurso está sendo preparado e vai ser feito de maneira que no momento que chegar no TJ a possibilidade dela ser encaminhada com o mesmo entendimento do desembargador Aurélio Cruz é próximo a 100% então a gente entende que logo logo assim que a procuradoria do município for entregar o recurso o destino deve ser o mesmo que foi dado a outros casos e aí os efeitos da liminar decaem e decaindo os efeitos da liminar o Bradesco vai ser obrigado a fazer o que aconteceu no estado devolver o recurso que foi tomado e conceder o benefício e fazer a cobrança no momento oportuno mais a frente agradecendo claro a atenção da procuradoria do município e rogando que ocorra o mais rápido possível ok vereadores eu queria só que no finalzinho a gente tem três projetos de decreto relativo se vocês concordarem a gente votar os três juntos aqui para que a gente possa encaminhar eles para a votação ok são o projeto de decreto relativo número 261 2020 de autoria do vereador Léo Bezerra que concede o título de cidadão pessoense ao médico Antônio Henrique de França Neto nossa relatoria para ser favorável o item 152 projeto de decreto legislativo número 258 2020 de autoria do vereador Duval Ferreira que concede o título de cidadão pessoense ao coronel Teógenes Araújo Lima e da outras providências para ser favorável de nossa relatoria e o item 153 projeto de decreto legislativo número 255 2020 de autoria do vereador João Almeida que concede título de cidadão pessoense ao advogado Marcos Antônio Inácio da Silva a relatoria do vereador Renato Martins também favorável vamos votar em bloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação como vota em bloco o vereador professor Gabriel voto favorável presidente vereador Renato Martins favorável vereador Milanejo Neto favorável senhor presidente eu também voto favorável os três projetos aprovados por unanimidade então segue para tramitação normal encerramos por aqui a reunião agradecer aos colegas vereadores aos servidores da casa aos cidadãos que continuam nos assistindo pedir que eles participem continuem participando acompanhando nossas redes sociais da Câmara Municipal também principalmente e para que vocês possam realmente ter a participação na construção da nossa cidade um abraço a todos uma boa semana um bom trabalho que Deus nos acompanhe um um Obrigado.